Olá, gente! Bom dia a todos! Bem-vindos a mais um seminário de cálculo fracionário. Hoje nós temos uma presença ilustríssima aqui, que é o professor Manuel Ortigueira, professor associado do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Uninova, em Lisboa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? Dispensa apresentações, né? Mas vamos lá. O professor Ortigueira iniciou a carreira de professor em 1972, ministrando aulas em inúmeros cursos de computação e engenharia, participando da estruturação de currículos, atividades pedagógicas e administrativas. Publicou um livro e diversas notas de aula e videoaulas, orientou e coorientou projetos de graduação, dissertações de mestrado e teses de doutorado. E se você quiser estudar com o professor, no site dele diz que ele está aceitando alunos de doutorado. Então, aproveitem a oportunidade. É pesquisador desde 1977, estudando processamento de sinais, tendo publicado mais de 40 artigos na área, e hoje em dia tem interesse também na área de cálculo fracionário, na qual é uma grande referência e um grande prazer para nós recebê-lo. Se a gente entrar aqui no Google Escolar do professor, a gente vai ver já em primeiro lugar aqui o livro, Fractional Calculus for Scientists and Engineers, cálculo fracionário para cientistas e engenheiros, e alguns outros trabalhos aqui, relacionados com cálculo fracionário, transformada de Fourier e processamento de sinais. Então, só mais uma vez agradecendo pela presença. Pode começar, professor. Espero que todos aproveitem. Obrigado. Deixem-me só fazer duas correlações. Eu comecei o curso em 69. Ah, certo. Para dar aulas em 72. E também tenho livros publicados. Um, sobre o processamento digital de sinais, em português, que estou à espera que seja reeditado, porque está completamente desgotado. E tenho dois em cálculo fracionário. Um, propriamente sobre cálculo fracionário, outro, sobre sistemas e sinais fracionários. Ora, eu gosto de falar muito destas coisas que faço, e sobretudo, tentar mostrar a minha versão pouco matemática, mas de engenheiro. E hoje gostaria de conversar-vos convosco sobre a escala. Perguntam, o que é que será a escala? Pois, se calhar, a resposta é a mesma quando se perguntam, o que é o tempo? Acho que não haverá ninguém que saiba responder de uma forma aceitável a esta pergunta. No entanto, a gente tem ideias do que é que são escalas. e aconselho, por exemplo, os papers do posto anotal, que são sacionais do ponto de vista físico, que dão uma ideia do que é a escala. A escala é como que a forma como nós olhamos para os fenómenos, como olhamos para o dia-a-dia, como olhamos para as coisas que nos servem de base para o nosso raciocínio. Por exemplo, o Colin disse que a escala é um atributo físico parecido com a frequência. Mas isto tem a ver com a escala, que seja semelhante, por exemplo, à transformada ou à série de Fourier. Possivelmente, vocês lembram-se ou são capazes de ter um girodiscos daqueles antigos que usavam os discos de vinilo. É muito curioso ver o que sucede quando põe-nos um disco de 33 a rodar a 45 ou vice-versa. Isto é uma mudança de escala. Há outros fenómenos, por exemplo, como os fenómenos associados aos fratais que são semelhantes à parte de uma mudança de escala. Há aqueles desenhos ou pinturas, não sei como eles chamarem, do eixar, que são semelhantes à parte na amplificação. Encontramos aplicações da escala em várias situações de física, nomeadamente as aplicações à equação de Schrodinger, transporte, relaxação, mas desse estilo, mas eu não sei o suficiente para estar a ir por esse caminho. Só para darem uma ideia. O outro bocado onde aparece a noção de escala tem a ver com o tratamento de sinais, sobretudo de imagens, que foi conseguido no início dos anos 80. A história começou bastante antes, começou no início do século 20, quando muitos matemáticos tiveram uma ideia de generalizar a série de Fourier com outras funções que não fossem assim os olhos. No entanto, não tiveram um grande êxito, falharam de uma forma sistemática, até que um grupo em França teve uma ideia curiosa que tem a ver com projeções sem serem ortogonais em bases de riso e criou aquilo que hoje chama multi-escala, multi-resolução, que é baseada na transformada em Weidlatt, em português é a transformada Dondolas. Ainda nos anos 80 apareceu um artigo de dois indivíduos que são doerro italianos, Brassini e Gambardala, que publicaram um artigo sobre filtros de forma invariante. Isto não deu grande coisa do ponto de vista teórico, mas foi recuperado em 1996 por um grupo chamado Isiasitsi e Caxiap, que estavam a estudar os fenómenos do tipo um sobref. Um sobref são fenómenos em que decrescem com a frequência de uma forma linear no domínio da uma escada logarítmica. E tem relação com a equação de Omer-Caxi que eu retomei uns anos mais tarde para tentar introduzir a ideia de sistema invariante na escala. Só que na altura eu usei a derivada quântica conhecida e introduzida por Omer já há muitos anos, obviamente. Vamos tentar entrar na escala por via da transformada de Omer-Lim e da derivada da Dama-Mara. Eu uso a transformada de Omer-Lim legeramente diferente da habitual. Esta variável habitualmente tem um sinal de mais. Eu prefiro usar o menos porque um sinal que seja direito, ou seja, que comece um dado ponto e vá para o lado contrário, para o lado direito, tem uma transformada que é convergente, tem uma região de convergência que é um semiplano para a direita de um determinado ponto no plano complexo. Em contrapartida, se for uma função esquerda, a convergência é também num semiplano esquerdo. De modo que isto dá uma coerência um bocado maior e dá uma relação com a transformada à classe bilateral que é mais íntima, porque se chegar aqui e fizer uma substituição exponencial, está igual a A levantada T, por exemplo, fica imediatamente transformada à classe bilateral. Portanto, isto dá-me uma situação que me baralha menos, estou-me mais habituado a relacionar para a esquerda e para a direita. A transformada inversa Salvoer foi conhecida por alturas de 1850, mas também no domínio da transformada Melin. Salvoer foi introduzida por Riemann, mas ninguém a associou nessa altura à transformada na classe. Só em 1925, já depois do Bromwich ter apresentado a versão para a transformada à classe, é que o Levi disse, olha, isto é transformada em inversa de Laplace, porque até aí ninguém conhecia. E fez muita falta a Liouville. Liouville, se tivesse tido a transformada à classe em inversa, teria resolvido muitos problemas que lhe apareceram pela frente. E tinha sido mais credível. Ora bem, o que é que o Liouville fez? Exatamente isto aqui. Exprimindo uma função com uma combinação linear de exponenciais, facilmente se obtinha a derivada da ordem alfa através desta regra. Só que isto não ele não conseguiu arranjar uma forma simples, rápida e credível de exprimir uma função com uma soma exponenciais. E isto criou-lhe mesmo muitíssimas dificuldades. No entanto, aquilo que ele fez, na grande parte daquilo que ele fez, mantém-se atual. Lá vai andar. Decidiu repetir aquilo que ele fez, só que de uma forma ligeiramente diferente. em vez de exprimir uma função com uma combinação linear de exponenciais, preferiu usar uma série de McLaren e aplicar a mesma regra. Isto, obviamente, dá uma definição de derivada que tem que ser diferente daquela. Também, obviamente, que há aqui tal passagem através de uma exponencial, se for lá de cima para baixo através do logaritmo, mas tudo aquilo que a gente vai fazer é perfeitamente independente desta transformação. Já estão habituados a ver esta expressão, a convulsão que suponho que o nome mais usado será a conversão do Amel, embora ela venha desde a segunda metade do século XVIII. Já lá a Carroá alusou, agora alusou no problema de autócrono e, portanto, é a expressão que nos mostra a forma mais simples de representar sistemas lineares em variantes no tempo. Em variantes no tempo, podemos fazer aqui uma translação que o resultado vem transladado de uma forma. Isso significa que se a gente tiver um sistema linear aqui, hoje e aqui agora, eu tenho que fazer aquilo que fez ontem perante uma mesma entrada. de forma semelhante temos os sistemas em que o que interessa é a escala, são variantes na escala. Portanto, se nós tivermos uma entrada que vai multiplicada por um coeficiente, a saída vai multiplicada pelo mesmo coeficiente. E isto dá uma forma paralela de fazer as coisas paralela relativamente ao que fizemos para os sistemas em variantes no tempo. Quero chamar a atenção para uma coisa muito importante. O nosso ponto de partida, enquanto aqui o nosso ponto de partida e a nossa referência é o ponto zero, aqui o nosso ponto de partida partida e a nossa referência é o um. Ponto um. Isto significa que se tivermos uma equação diferencial que envolva a variância em escala, as condições iniciais não são em zero, mas são em um. E já vi muitas as medidas, muitos artigos a pôr as condições iniciais em zero. Os dados nem sequer fazem parte do nosso mínimo. agora bem, vamos começar. Começar significa chegar aqui a esta convulsão, a convulsão de Marlin, e procurar a função própria, e a função própria é a minha potência. e o mais curioso ainda é que o valor próprio não é mais nem menos que a transformada na linda função que está em causa. Ora, isto serve-nos de base para introduzir a transformada, a derivada de Adamar, exatamente desta forma. chamamos a derivada de ordem alfa numa derivada em escala, um operador que faz isto. Pega o nosso puente e leva ao alfa. E agora, a única coisa que temos que fazer é generalizar isso. Para já, só acessentar que se o V ou a parte real do V for positivo há uma expansão, se for negativo há uma contração. E agora aqui vem uma coisa que para nós em engenharia é muito habitual usar-se e referenciar, mas que muitas vezes não é, os matemáticos não prestam muita atenção a isto. O que é que significa o integral de inversão? de uma forma muito grosseira, mas se calhar mais fácil de perceber, significa que há umas funções, neste caso, potências multiplicadas por um, por uma amplitude elementar. E este integral como que faz essa soma, faz a interseção de todas as contribuições dessas potências. E isto, no caso da transformada de Laplace, por exemplo, é semelhante, são exponenciais elementares. E isto, isto está aqui, é a base daquilo que faremos adiante. é muito fácil, agora, a partir daqui, basicamente, dizer isto, a transformada de Melinda, derivada em escala, obtém-se multiplicando a variável elevada a alfa pela transformada de Melinda. tudo isto é a generalização de tudo aquilo que a gente conhece nas transformadas. E, obviamente, o real dever maior que zero ou menor que zero. Então, para a direita ou esquerda do eixo imaginável. Reparem que, do ponto de vista da transformada, não há diferença, não há diferença entre a transformada de Melinda e a transformada em Lado Plástico. Convergem em semiplanos ou interseções de semiplanos no plano complexo. Para irmos a algo mais, desculpem, a algo mais pautável sobre o cálculo da derivada, vamos fazer uma aproximação deste V. E isso faz-se exatamente como foi feito para a derivada de Grunel e Lado Plástico. Por simplesmente obter uma série só que, em vez de ter aqui atrasos, tem mudança de escala. basicamente, basicamente, o que faço é dizer que o V elevado a alfa é um limite quando Q tende para 1, não é Q tender para 0, é Q tender para 1, faça a decomposição desta expressão usando a série economial e depois usamos a propriedade da transformação de Mali e chega-se a esta expressão que é, basicamente, o de Grunel do Etnicov, só que não temos atrasos. vamos ver um caso particular. Caso, devo dizer que isto não, não, eu não vi em lado nenhum, fui eu que fiz esta dedução, pode ser que exista em algum sentido, mas que não. O que existe muito parecido com isto é a chamada derivada quântica só que aqui em vez de ter logaritmo tem uma aproximação de logaritmo que é Q menos 1. Esta foi introduzida pelo Eilard. Desculpa, lá. Com isto vamos fazer uma pequena manipulação. ao calcular este limite eu tenho necessariamente uma situação de 0 sobre 0. Isto significa que eu posso usar a regra do meu capital para calcular este limite. Derivo em cima em ordem aqui e em baixo. Dá-me isto e verifico esta expressão que é conhecida. Isto é conhecido e frequentemente nas expressões que aparecem da transformada da desculpa, da derivada da Adamar aparece isto. Só que aqui aparece de uma forma independente e com outro significado. Pode-se generalizar para ordem 1, ordem 2 e assim por aí fora. E dá-nos agora uma coisa na aplicação interessante. Já tinha visto muitas vezes a equação de Black Jones mas nunca nunca prestei muita atenção até que recentemente tive que fazer uma revisão de uns artigos para uma conferência onde aparecia a equação de Black Jones e eu fui ver com mais cuidado e olhei para isto e disse isto é curioso porque temos aqui uma variância em escala e aqui e efetivamente substituirá-se por KS isto não se altera. Por outro lado as condições adicionais as condições de valor terminal como eu chamo se eu puser a evidência K fica S sobre K maior que 1 e daí aqui fica K sobre S menor que 1 ou seja estou a cair numa situação em que estamos com ação ou contra ação. Fazendo a mudança introduzida por estas duas relações chega-se a uma versão da equação de Black Jones expressa em termos de equação desculpa de uma equação com derivadas na escala em vez de ser a derivada habitual. Ainda não sei o que é que isto vai dar porque fiz isto há poucas semanas entretanto e outras coisas a fazer e tenho isto para continuar a partir daqui. se alguém estiver interessado em colaborar neste trabalho depois eu aceito aceito colaboração porque a outra pessoa que está a trabalhar comigo no assunto também não sabe muito de economia e se eu for alguém que saiba mais sobre o significado destas coisas todas e que possa colaborar connosco a gente agradece. bem vamos continuar e agora vamos ver que outras derivadas podemos introduzir nomeadamente derivadas de uma forma integral para isso vamos inverter esta este V elevado a alfa é praticamente a mesma coisa que acontece com a com a com a derivada remenor e o V então está transformada disto a parte do logaritmo é esta expressão e cá está aparece-nos aqui eu esqueci de me dizer este epsilon é a função da evisade portanto é a função da evisade começando em 1 ou acabando em 1 consoante o real de V seja maior que 0 ou menor que 0 isto dá-nos duas expressões direita e esquerda do da derivada melhor da antiderivada da Adamar o Adamar basicamente só introduziu uma delas suponho que foi esta com uma forma ligeiramente diferente e não fez mais nada que isso as derivadas da Adamar foram só pelo menos aquilo que eu descobri consegui descobrir foram introduzidas por Sanko Kiel Bozimari e Tchav no livro que é livro habitual de cálculo fracional Estas duas expressões que são basicamente a aplicação da convulsão de Merlin e com uma transformação podem escrever-se desta forma 0 a tal ou tal a infinito Quanto às derivadas as derivadas usamos o truque habitual o truque habitual foi descoberto pelo Liouville e não pelo Caputo nem pelo Riemann foi o Liouville que disse que para fazer uma derivada temos que usar a expressão do integral mas para isso andamos em frente e depois andamos para trás ou seja fazemos uma integração eu prefiro chamar-la uma antiderivada e depois fazemos uma derivada ou o contrário fazemos primeira derivada e depois fazemos uma antiderivada do ponto de vista numérico esta versão é melhor que esta há pessoas que usam o termo Adamar Caputo o Caputo não teve nada a ver com isto o Caputo nunca fez nada com outra chamada Adamar e nem sequer inventou o procedimento portanto acho que acho que é é injusto injusto para o qual eu ouvi-lo para dizer que isto é Adar de Caputo um resultado intermédio só por curiosidade é que aquilo que seriam as séries de potências passa a ser séries logarítmicas e duas delas muito simples são estas que consistem basicamente numa mudança de escala como se pode fazer uma mudança de escala isto é muito bonito do ponto de vista teórico do ponto de vista prático já não é assim tão simples mas podemos fazer mudanças de escala em vez de usar aquelas derivadas que aposentam a Arpadinha podemos usar a derivada regularizada ou as derivadas regularizadas que basicamente consistem em subtrair à função os primeiros termos da série log Taylor como gostaria de chamar de forma a que os termos que eu retiro daqui são os que compensam a singularidade introduzida pelo logaritmo esta expressão é muito bonita do ponto de vista teórico do ponto de vista prático não é assim muito importante bom e agora vamos ao segundo objetivo estão a ver se olharem para estas expressões todas estas às vezes que aparece a alfa e o n menos alfa é que isto passa a ser duas variáveis o n e o alfa de forma que se nós quisermos passar para uma situação em que a ordem seja variável pois estão a ver a quantidade dos quais onde temos que mexer é exato se for a versão tipo grumo ou elétrico nesse caso temos o parâmetro alfa que só nos aparece basicamente uma vez isto aqui pode ser que podemos não prestar muita atenção que não é muito importante mas aqui aparece este alfa repetido n vezes aliás infinitas vezes facilita muito trabalho nomeadamente porque há uma relação excepcionalmente importante é que se se eu tiver uma entrada que é um tal elevado a b tenho uma expressão de saída que é a mesma que eu tinha lá atrás ou seja o fato da minha ordem de derivação ser variável não trouxe nenhuma complicação adicional relativamente à definição de derivada e esta expressão que está aqui é essencialmente importante e vai permitir resolver todos os outros problemas mesmo que a gente queira introduzir expressões matemáticas mais ou menos complicadas para generalizar usamos o mesmo a mesma expressão do do integral da rima no inverso só que agora temos aqui um parâmetro que depende de tal mas que não depende da variável de integração a primeira vez que eu discuti isto em público foi no caso da da derivada em Liouville foi numa conferência em França onde estava o professor Paulo Nugni e o professor Ian Conchon e isto deu uma expressão entre os dois porque não é muito evidente que isto possa ser feito se a gente olhar do ponto de vista da transformada mas se disser assim isto não é uma transformada é simplesmente uma sobreposição de infinitas infinitas potências pois é mais aceitável vamos continuar com esta expressão chegamos facilmente à expressão de ordem variável da nossa derivada stretching esticar basta substituir isto tenho aqui a demonstração é chegar a substituir na expressão atrás a transformada de Melin e depois modificar trocar os dois integrais portanto resulta imediatamente uma expressão que é esta que é semelhante à a expressão da derivada antiderivada dada ao mar com a diferença que agora aparece o alfa variável no caso de crer a versão regularizada é preciso cuidado porque agora temos um somatório que é variável também podemos sempre dizer que escolher um que seja maior que qualquer alfa e nesse caso o somatório tem um número constante de termos chamar a atenção para alguns pequenos pormenores que importantes é que isto como já disse há bocadinho não é uma transformada inversa de mel tem expressão parecida transforma-se na transformada inversa de mel se o alfa for constante se não for não é já disse o que era e obviamente isto que está aqui esta parte importante não é também de outras mal de mel outras consequências em geral a ordem não é associativa ou seja derivada da ordem alfa 1 mais alfa 2 não é a mesma coisa que aplicar as derivadas uma seguir à outra isto implica que não haja recursividade eu não posso calcular a derivada da ordem alfa a partir da dn-1 e a d alfa se um dos alfas for constante então isto acontece mas a inversa já não é verdade portanto torna-se esta é esta outra situação em que a antiderivada em geral não é dada por d levantada menos alfa porque há várias vezes o alfa aparecer em diferentes locais e é preciso muito cuidado com isto no entanto de uma forma talvez um bocadinho estranha a regra de algo mas continua a ser válida de todas estas coisas que eu apresentei de qualquer forma a mais importante de todas mesmo é a da das funções próprias portanto a regra das funções próprias que eu apresentei aqui a Alvarez é já perdi esta 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 é a regra mais importante a derivada de uma potência obtém-se assim isto vai servir para resolver todos os problemas que nos possam aparecer com sistemas de variância escalar aqui por cópia relativamente àquilo que se faz há muitos anos em pensamentos e tal sinais introduzi um sistema do tipo autoregressivo de média móvel ou média estável que basicamente é um sistema é uma equação diferencial com derivadas sobre a entrada e derivadas sobre a saída com ordens variáveis claro que isto no caso geral é excessivamente complicado mas torna-se bastante interessante e relativamente simples se o sistema for comensurável nessa situação quando as ordens de derivação múltiplas de uma básica fica tudo muito simples e quando com uma entrada uma potência quando com uma entrada uma potência sai outra potência e dá-nos a função de transferência que é basicamente uma função racional de V elevado a alfa e ainda embora tudo isto isto dependa de tal não depende não impede que a gente faça uma decomposição deste estilo eu aqui pus o caso em que os polos mais rigorosamente os pessoas são da ordem 1 mas podemos pôr de uma ordem qualquer é muito fácil já vi muitos artigos perderem um tempo enorme a tentar resolver o problema suscitado pela ordem 2 3 4 7 é muito simples basta derivar em ordem a P com a derivada normal derivado da ordem a P com a derivada normal temos imediatamente todas as potências de denominador 1 2 3 4 para aí fora o mais curioso disso tudo é que para resolver basta desenvolver isto em série e temos a mesma série que só tem no caso mesmo em uma vez há um logaritmo mas a semelhança é tudo em tudo é muito grande relativamente à chamada alfa exponencial que é aquela que nos aparece com a derivada normal de Riemann-Lioville isto leva-nos a introduzir a log-mitag Leffler a função de log-mitag Leffler que é em tudo idêntica a log-mitag Leffler só que basicamente é substituir a variável t por logaritmo tal portanto a nossa solução agora exprimos em termos destas funções e agora não tem nada de novo relativamente àquilo que fizemos normalmente com as derivadas de Riemann-Lioville há aqui apenas um exemplo com P igual a 2 e alfa igual a 0,5 tal reparem que estas estas duas é a esquerda e a direita a expansão e a de contração parecem diferentes por questão de uma escala linear se eu pusesse de uma escala logarítmica esta curva é idêntica a esta ou igual nervosamente há parte uma transformação tal sobre tal portanto conclusões não tenho conclusões não tenho conclusões porque não sei muito bem ainda onde é que a gente pode aplicar estas coisas à parte daquela da Black Shows é um campo aberto onde se pode construir muita coisa mas não faço ideia ainda que tipo de aplicações a gente pode arranjar para esta derivada isto basicamente foi aquilo que eu publiquei nestes dois artigos é muito curioso que em que saiu este recebi um agradecimento do do professor Tarassof porque estava a trabalhar exatamente sobre o assunto e ajudei ajudei um bocado nas coisas que ele estava a fazer isto aqui é uma reprodução das coisas que eu tinha feito aqui e as que tinha feito na no caso da ordem variável nas liovil pronto e fico por aqui obrigado por esta oportunidade e dúvidas que possam ter têm um endereço podem mandar sempre em qualquer altura não há problema nenhum olá Rubens tem uma pergunta aqui da Noemi você consegue colocar Júnior a pergunta da Noemi aqui muito obrigada pela palestra que está sendo maravilhosa parabéns professor Ortigueira quanto às funções relativas à ordem variável alfa tal existe alguma restrição para esta lei de variação do ponto de vista matemático não do ponto de vista do ponto de vista físico ou prático é óbvio que tem que tem que ser ordens que variem devagar porque senão não é que quer dizer passa a ser mais importante a ordem que a função ora isto não faz grande sentido mas nas aplicações práticas o que interessa é a nossa função a manipulação que nós possamos fazer dela não pode tirar o privilégio que digamos a função tem estou a conversar estou a conversar com vocês se puser um filtro que filtre demasiado a minha voz vai ao ar desaparece e portanto convém ser ordens que tenham uma variação relativamente lenta quando comparado com o fenômeno que está em causa certo temos mais uma pergunta aqui do Rubens o Edmundo está parabenizando Júnior tem uma pergunta do Rubens aqui você consegue colocar na tela essa é do Rubens querido professor parabéns pela linda exposição é sempre um prazer assistir as suas palestras a Stefânia mencionou que o senhor está aceitando alunos para PHD e pós-doc quais temas especificamente não estou posso colaborar quando havendo alguém que assume a responsabilidade e eu colaborar dar algumas indicações mas eu estou formada então tem que atualizar lá o site não faz sentido sequer porque isso obrigava-me a ter uma relação maior com a universidade e eu não posso não estou me possibilitado disso aqui temos não temos mais perguntas mas temos muitos elogios professor eu também agradeço bastante o senhor quer fazer mais algum comentário tem uma pergunta do Adrian aqui as funções de transferência são generalizadas normalmente as funções de transferência são funções ligadas ao complexo e que na maior parte dos casos são como estas que eu apresentei são frações em que temos um polinômio em baixo e e trabalhamos com a noção de pseudo-todo e pseudo-zero isso posso ser mais mandem um mail e eu posso enviar até posso oferecer um pré-print do meu livro que está lá este agora agora pergunta do Nelson parabéns Ortigueira faz algum sentido calcular a função gama na ordem variável não em princípio faz porque como é que eu dizer para um dado valor do tal o alfa tem um valor que é uma função e a gente sabe dizer qual é o valor do gama de alfa obviamente que se o alfa for negativo o gama de menos alfa ou melhor se o alfa for positivo e o gama de menos alfa aparecer aí temos dificuldades mas e se entramos no campo daquela daquela derivada regularizada a derivada regularizada é consequência da definição de função gama regularizada certo aqui o o Zé Panter ele está parabenizando pela palestra parabéns pela palestra interessante o Adrian obrigado pela resposta professor eu estou conseguindo ver as respostas ah tudo bem professor mais uma vez eu gostaria de agradecer pela presença estamos muito felizes com a sua presença ilustre aqui gente por hoje é só ah pode falar eu estou disponível para conversar sobre estas coisas e então conversas ainda melhor porque são interessados portanto quando há pessoas interessadas naquilo que a gente faz mesmo que eventualmente façam discordar dá uma discussão mesmo boa quando não há interessados então não vale a pena melhor dar a dar o olho tudo que está certo peraí que o Zé escreveu alguma coisa aqui caputo tá pessoal só mais um lembrete para vocês se inscreverem lá pelo sistema da Universidade de Lavras que está promovendo o evento para a gente tá aqui ó todos os participantes que quiserem o certificado podem fazer o cadastro no site sig.ucla.br e inscrever-se no evento no link eventos da instituição muito obrigada professor muito obrigada a todos continuação de bom dia para vocês bom dia